No famoso presídio do Carandiru havia presos de todas as idades, tamanhos, religiões e origens. O local também era espaço de estrangeiros, criminosos internacionais que foram encarcerados dentro dos limites de nosso país. Hoje, vamos conversar um pouco sobre como era a vida dos estrangeiros em prisões brasileiras, como o Carandiru. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História, é muito bom estar aqui de novo com vocês. E a gente continua fazendo os spin-offs sobre o Carandiru. A gente tem um vídeo grandão, contando a história, documentário e tal, grandão mesmo, mais de uma hora. Porém, a gente vai contando várias histórias aí que circundam esse ambiente. Essa é uma delas, como que viviam os estrangeiros lá dentro e dentro dos presídios ali do estado de São Paulo, que ficavam próximos do complexo do Carandiru ou na rede do estado de São Paulo. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho e vamos junto com a gente nessa. Edu, roda a vinheta. Galera, como todo mundo sabe, a gente tá fazendo alguns spin-offs sobre o Carandiru, como eu disse pra vocês lá no começo. Esses pequenos episódios são decorrentes de um vídeo documentário que nós fizemos aqui, que vai ficar no card pra vocês poderem assistir sobre a casa de detenção de São Paulo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, a hora que terminar aqui, vai assistir ele pra poder entender melhor como funcionava aquela histórica cadeia. Eu garanto que ao final do vídeo, vocês vão sair entendendo bem melhor esse gigante do sistema prisional. Bom, rapaziada, no Carandiru não tinha apenas brasileiros, tá? Mas também existiam bastante estrangeiros num lugar. Os estrangeiros, pessoal, quando eram presos ali no estado de São Paulo, principalmente nos anos 90, ficavam dentro do pavilhão 6. O pavilhão 6 era onde ficava o antigo cinema e a cozinha na casa de detenção do Carandiru. Geralmente, os presos estrangeiros tinham perfis variados, mas boa parte deles foram presos por transporte de substâncias ilícitas. Alguns deles eram, por exemplo, pilotos de avião, de helicópteros. Vários tinham um curso superior. Mas também, galera, existiam presos estrangeiros pobres que vinham até o Brasil pra tentar a vida e acabavam enveredando pelo crime. Ali, no pavilhão 6, poderia encontrar nigerianos, alemães, bolivianos, chineses e tudo. Era gente de tudo quanto é lugar. A comunicação, pessoal, não era difícil. Estando numa cadeia, você já compreende as regras muito rapidamente. A língua do crime é o universal. Bom, os estrangeiros chegaram, nos anos 80, a ter o próprio time de futebol dentro da casa de detenção de São Paulo. O futebol também é meio que uma linguagem universal, né, galera? Então, todo mundo sabia falar isso daí muito bem. Bom, galera, muitos desses estrangeiros não recebiam visitas nem tinham advogados pagos. Alguns iam morar no pavilhão 5, conhecido como seguro. Mas talvez, pessoal, a importância maior da gente abordar a história dos estrangeiros dentro do Carandiru é a questão que nós chamamos de intercâmbio cultural dentro da cadeia. O que é o intercâmbio cultural? O intercâmbio cultural é o nome dado às trocas culturais e de experiências entre pessoas e culturas diferentes. Todo o país tem seu etos, ou seja, um conjunto de hábitos, símbolos e crenças que fazem daquele povo único, tá? Do jeito que aquele povo se organiza. Faz dele muito peculiar do que outros povos, né? Cria-se uma identidade daquele povo. E esse intercâmbio cultural, ele acontecia dentro do Carandiru. Eu me lembro de uma época que os funcionários do Law Kinshong ficaram presos no Carandiru. A gente tem um vídeo falando do Law Kinshong aqui, é interessante. É um grande empresário chinês responsável por muito da pirataria que existia no Brasil. A população carcerária dizia que não entendia nada do que os chineses falavam ou faziam. E os chineses chegaram até a levar facadas lá dentro que eles não sabiam se comunicar direito. Mas muita gente no Carandiru aprendeu com esses chineses as vias do contrabando para o Brasil e as formas de conseguir um produto mais barato, inclusive, direto da China. Esses intercâmbios culturais dentro do presídio do Carandiru e até fora dele foram importantes, pois eles impactaram no mundo do crime e da segurança pública. E vocês vão entender o impacto desses intercâmbios culturais na nossa aqui fora. Esses presos estrangeiros e os brasileiros foram se conectando através da convivência. E aí, pessoal, o crime acaba se tornando sem fronteiras. Gilberto Aparecido dos Santos, por exemplo, ou Fuminho, virou um dos maiores exportadores de substâncias ilícitas após fugir do Carandiru e ter convivido com alguns estrangeiros lá dentro. Você fica preso com um cara que é da organização da máfia italiana, por exemplo, nigeriana, boliviana ou mexicana, e em poucos dias você já tem contato para fazer negócio fora do país. E estrangeiro, pessoal, os estrangeiros foram muito importantes para organizar e para fazer uma metamorfose no Brasil, no mundo do crime no Brasil nos últimos 30 anos. E muitos desses estrangeiros estavam presos no Carandiru. Vamos para o primeiro exemplo aqui de estrangeiros que ajudaram na metamorfose do crime no nosso país. Membros do que hoje nós conhecemos como Comando de São Paulo ficaram encarcerados junto com os irmãos Torce, dentro do Carandiru e depois de Itabaté. Esses irmãos Torce, eles tinham um grande amigo que eles fizeram no Carandiru e depois foram para Itabaté com o cara. Esse amigo era o Misael Aparecido da Silva, que escreveu o estatuto do grupo do primeiro comando, tá? Algum tempo depois. Ele era amigo íntimo desses italianos, mesmo se de trocar a ideia de ficar no mesmo lugar. Renato e Bruno Torce eram de uma das organizações fora da lei mais conhecidas da Itália. O grupo dos caras, conhecido como Camorra, tem sede em Nápoles e eles vieram para o Brasil para mexer com negócios ilícitos por aqui, tá bom? E acabaram fazendo intercâmbio cultural dentro do presídio. Eles conviveram com o Misael, que é um dos fundadores do comando aqui de São Paulo, e ensinaram os presos brasileiros a organizar grupos, grupos de delito do crime ali. Alguns anos depois de conviver com os irmãos Torce, o Misael escreveu o estatuto do comando, que virou a constituição e regras do grupo. Ele aprendeu como organizar um grupo junto com os irmãos Torce, dentro do Carandiru, e depois, obviamente, como a gente já falou para vocês, ali em Taubaté, onde esse grupo nasceu. Aliás, comenta aí se você deseja um vídeo só com a amizade entre o Misael, o fundador do comando, e os irmãos Torce. Isso está bem registrado na obra do jornalista Josmar Josino, principalmente naquele livro que a gente usa muito aqui, que é o Cobras e Lagartos. De todos os casos citados, Nada supera o intercâmbio cultural e a conexão entre brasileiros, chilenos e canadenses. Pega essa fita. Presidiados que ficaram presos que ficaram lá no Carandiru. Em dezembro de 1989, o empresário Abílio Diniz foi sequestrado por um grupo de esquerda. Era um grupo revolucionário de esquerda, principalmente do Chile. O líder desse grupo era o David Spencer, um canadense que dominava a tecnologia de centrais telefônicas. No início dos anos 90, Spencer ficou preso no complexo penitenciário do Carandiru. Primeiro na penitenciária do Estado e depois na casa de detenção de São Paulo mesmo. Autores como Josmar Josino, Camila Nunes Dias e Bruno Paes Manso, tanto no livro Cobras e Lagartos, que já indicamos aqui bastante para vocês, como no Guerra, contam essa história. Spencer, pessoal, ensinou membros e futuros membros do comando como construíam centrais telefônicas para comunicação entre cadeias e com o mundo lá fora. Esse fato possibilitou a expansão do grupo para muitas unidades prisionais e para a articulação do grupo. Além desse fato, obviamente, também ocorreu a prisão dentro do Carandiru de Maurício Hernandes Norambuena, responsável pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto. Tá, pessoal? Oliveto ficou sequestrado por 53 dias. Seus algózes eram estrangeiros, entre eles esse chileno Norambuena. Quando Norambuena foi preso, pessoal, ele também ficou no complexo carcerário do Carandiru, mas depois ele foi enviado para Taubaté e depois para Presidente Bernardes, onde, segundo a bibliografia que consultamos, ele ensinou bandidos a cometer os famosos sequestros. O contrato entre esses presos e os brasileiros possibilitou esse intercâmbio criminal mesmo e Norambuena ficou encarcerado na mesma cela que o Marco Williams Herbert Camacho, o Marcola, para vocês terem uma noção. Vocês devem lembrar que entre 2003 e 2006, mais ou menos, era sequestro quase todo dia. As práticas eram muito parecidas. Primeiro começaram os sequestros no final dos anos 90 e início dos anos 2000 com os famosos, e depois qualquer pessoa poderia ser sequestrada. Por essas e outras, que os estrangeiros do Carandiru, além de cumprirem pena, também tinham como função demonstrar a globalização no crime e o intercâmbio cultural criminoso que acontecia. Esse fato mostra mais uma vez como o sistema carcerário serviu de escola poliglota, ensinando muitos presos a falar outras línguas no mundo do crime e de outros lugares também. E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Bom, comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia e tal. Se você conhece algum prisioneiro aí que era estrangeiro, se você conhece algum estrangeiro nesse sentido, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu pix, ou ajuda a gente no Apoia-se também, que é muito bom. Um forte abraço a todos, fui, valeu!